Música Antônio Pompermaier, ou seu Antoninho, como é mais conhecido, tem tanta história para contar que renderia um livro. Na verdade, já rendeu. Em quase 400 páginas, relata momentos importantes da vida dele. Antes de se tornar o primeiro e único prefeito eleito de Xancherê, sem ter adversário na eleição, ele montou a primeira farmácia do município. Depois de a frente do executivo, ajudou a construir o primeiro hospital. Ele vive há mais de 50 anos nessa propriedade, no interior de Xancherê. E aos 89 anos, olha com orgulho para o passado, com uma certa dose de saudade da infância. A infância foi interessante, foi muito boa a minha infância. Aqui eu conto isso. Depois veio o início da carreira profissional. Seu Antoninho gostava da área da saúde. E se tornou farmacêutico. Estava vindo de Florianópolis, em Ville, onde fui buscar uma farmácia completa, um laboratório de manipulação. Estava indo para Palmitos. E acabei ficando aqui. Felizmente, eu recebi um apoio muito bom, interessante. Nessa foto, ele aparece de terno ao lado do médico da época. O cavalo era o meio de transporte para ir atender os pacientes. O tempo passou e Pompermaier, natural de Nonoay, no Rio Grande do Sul, fez muitos amigos em Xancherê. Foi aí que, mesmo contra a própria vontade, no início, se candidatou a vereador e depois a prefeito. Houve consenso entre os partidos quanto ao nome dele e Antoninho entrou para a história do município como o primeiro a se eleger sem um adversário. Ser candidato já é uma coisa importante. Já ter coragem e determinação. Ser prefeito, para mim, é um privilégio. Desde que se tenha alguma coisa a oferecer, a dar. Não a receber, mas a dar. É doação. O diploma de prefeito de Xancherê, ainda do mês de janeiro de 1970, está em destaque na casa onde mora. Ao ser perguntado sobre o momento político vivido pelo Brasil, chegam a faltar palavras para o ex-prefeito. Não tem palavras. Para isso tem observação. É muito triste. Ver o que ocorre hoje. Mesmo em meio a tudo isso, ele ainda vê com esperança o futuro do país. E hoje, eu tenho assim uma convicção de me transformar na minha idade com a sua idade, com a idade dos mais jovens do que ainda. E acho que aí está a essência, aí está a porta aberta para mudar isso. Se todos nós tivermos a força de vontade de ser um Antoninho, isso pode ser bem mais fácil. Mesmo estando perto dos 90 anos de idade, a paixão pelo campo, da energia, para que ele possa acompanhar de perto tudo o que acontece na propriedade. E ainda consegue se divertir dirigindo o primeiro trator de Xancherê, que ele trouxe para cá ainda no ano de 1962. Na época, pessoas de toda a região vinham até o local para ver de perto a máquina. Lembranças que marcam a vida deste simpático aposentado. A certeza de que já fez muito, mas que ainda pode contribuir, seu Antoninho caminha a passos firmes para continuar escrevendo belas páginas no livro da vida.